O teu é o reino, o teu o poder e tua é a glória pra sempre Eu sou teu, pra sempre, pra sempre Teu é o reino, o teu o poder e tua é a glória pra sempre Amém, teu é o reino, o teu o poder e tua é a glória pra sempre Amém Graça e paz, aqui estamos mais uma vez nesse nosso momento Conectados à palavra Ainda meditando sobre o Salmo 23 O Senhor está nos pastoreando E Ele estando nos pastoreando, nada nos faltará Que coisa maravilhosa, sabe? O Senhor é aquele que suple todas as áreas da nossa vida Não nos vai faltar repouso Versículo de número 2, ele diz assim O Senhor é aquele que traz repouso ao nosso espírito E o Senhor é aquele que traz repouso à nossa alma Sabe? O Senhor nos traz repouso ao nosso espírito Nos dando a certeza que cada dia que passa Nós estamos voltando pra nossa casa Voltando pro nosso lar Estamos voltando para o céu Ele dá repouso também à nossa mente A nossa alma A alma está ligada às emoções dessa terra Quantas coisas essa terra quer tirar a nossa tranquilidade Quer nos embaraçar Mas estando ligados ao Senhor A nossa alma vai estar descansada É por isso que o salmista Davi Nos momentos conturbados Sabe? Porque ele está todo conturbado Ele está ali passando por momentos difíceis E ele sente que a sua alma Ela não estava muito calma Mas ela estava muito agitada Aí ele começa, sabe? A aclamar ao Senhor E eu acho muito interessante Quando no salmo de número 42 Ele começa a conversar consigo mesmo Estava um espelho na frente dele E ele está conversando com ele mesmo E ele olha pra ele e fala assim Porque estás abatida a minha alma E porque te perturbas dentro de mim Espera em Deus Pois eu ainda o louvarei Pela salvação da sua face No último versículo Ele volta com essa mesma expressão Versículo 11 Do salmo 42 Ele diz Por que estás abatido A minha alma E por que te perturbas dentro de mim Espera em Deus Sabe? Deus é aquele que acalma A nossa alma Acalma, sabe? Ele traz tranquilidade A nossa alma Mas não somente isso O versículo de 1.3 Ele diz Refrigera a minha alma Guia-me mansamente Pelas veredas Da justiça Por amor Ao seu nome É ele que dá a direção Quando nós tomamos as nossas decisões Sem orar Sem perguntar Quantas vezes nós tomamos a direção errada E quem toma a direção errada Chega no lugar errado E de repente a vida está toda enrolada Toda cheia de tanta encrenca Que passa por tantas dificuldades Que não seria necessário passar Se ele se preocupasse em ouvir Escuta Que direção que o Senhor quer que eu tome Qual que é a decisão Qual que é a vontade dele E ele ainda continua dizendo Versículo 4 Ainda que eu andasse pelo vale da soma da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara E o teu cajado me consola Sabe? Quando nós estamos na direção Quando nós estamos sendo pastoreados pelo Senhor Não nos vai faltar companhia Podemos passar Por qualquer tipo de situação nessa vida O Senhor não prometeu um mar de rosa O Senhor não prometeu sombra e água fresca Não O Senhor disse Olha, no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Aquele que está nos pastoreando Ele é vencedor Ele venceu o mundo Então ele não promete Mas ele fala Passe por onde passar Vocês não vão passar sozinhos Eu vou estar junto Eu vou estar ali Eu vou estar confortando Consolando Ele é presente em todos os instantes O livro de Salmos diz Que nos dias da enfermidade Ele vem afofar a nossa cama Até isso Sabe quando você passa muito tempo deitado No leito da enfermidade E às vezes as pessoas veem Ah, você tem que virar um pouco Senão vai te dar umas feridas Nas costas A Bíblia diz que no dia da enfermidade Ele vem afofar a cama Até isso Ele faz O versículo de número 4 Também fala desse consolo Maravilhoso É o consolo perfeito Porque não é o consolo Que vem pelo engano Ele não vem com uma desculpa Mas ele vem com a realidade Dizendo, olha Nós vamos passar Nós vamos chegar do outro lado Como eu já disse Ele não promete o mar de rosas Ele fala assim Não, vai ter dificuldade Vai Mas eu vou dar graça Eu vou dar força Eu vou te sustentar E você vai chegar do outro lado Não nos vai faltar Sabe o versículo de número 6 Olha o puleio de número 5 Onde ele diz Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda A maior parte das pessoas Quando olham para os seus inimigos Eles pensam Puxa vida Eles podiam não existir Podia Deus dar um jeito E fazer com que todos os meus Inimigos desaparecessem Tomassem um rumo diferente Mas sabe qual que é a promessa aqui? Deus vai te exaltar diante deles Sabe? Eles vão ter que Vou usar uma expressão Eles vão ter que te engolir Vendo a benção de Deus Sobre a tua vida Sabe? Tem pessoas que torcem Pela nossa queda Tem pessoas que ficam ali Contando os minutos Ah, não vai aguentar Não vai suportar Vai desistir Vai parar Ah, 18 anos atrás O Senhor nos convocou Para essa missão Iniciamos a Igreja Batista do Calvário 18 anos atrás Um pequeno grupo de irmãos Quase 30 irmãos Não mais do que isso E quantas vezes a incerteza passava pelos nossos corações E a gente ficava pensando Para onde Deus está nos levando E quando passa esses 18 anos E a gente vê o quanto Deus nos abençoou O quanto Ele é presente Sabe? E de repente você Acabou ouvindo aquelas notícias Olha, tinha gente que não acreditava em vocês Tinha gente que achava que vocês iam parar no meio Tinha gente que achava que vocês iam desistir É o que Deus faz Ele não elimina os inimigos Mas os inimigos vão estar presentes na sua vitória Quando nós olhamos para tudo que o Senhor nos levou A conquistar nesses 18 anos A gente só tem que dar glórias e honra a Ele Porque a gente sabe que das nossas forças Dos nossos braços Da nossa esperteza Não há nada em nós que justifique O tamanho da bênção que Deus nos tem dado Mas é essa mesa maravilhosa Que o Senhor nos convida a sentar nela O versículo 6 diz o que Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias A bondade do Senhor não nos falta E a bondade do Senhor não vem apenas em palavras Tem gente que expressa a bondade dele Em palavras meigas Em palavras incentivadoras Em palavras que vêm levantar a nossa autoestima Isso é muito bom Mas às vezes a pessoa Até mesmo nessa bondade Ela não tem a capacidade Ela não tem o poder Muitas vezes Para nos trazer solução Aonde nós precisamos O Senhor é o Todo-Poderoso Aquele que está nos pastoreando Ele não consegue Ele não conhece o impossível Então ele não somente manifesta A sua bondade Através de palavras Mas os atos dele Aleluia Confirma a sua bondade Para conosco Falar da misericórdia Certamente que a bondade É a misericórdia Falar da misericórdia do Senhor É falar do porquê Nós estamos vivos É falar do porquê Que nós estamos aqui ainda É falar do porquê Porque A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor Lá no livro de Lamentações No capítulo 3 Está ali por volta Do versículo Se não me fala na memória 22 Se eu errei Me perdoa Está ali pertinho Versículo 22 23 As misericórdia do Senhor São a causa De não sermos consumidos Novas são A cada manhã Esse texto Sabe Ele vem me dizer Que o Senhor Não pega a misericórdia De ontem E dá uma Uma lavada Uma Recauchutada nela E usa ela hoje Não, não As misericórdia do Senhor Além de não ter fim Elas são novas Todas as manhãs A misericórdia de ontem Foi a de ontem Para hoje Deus tem uma misericórdia nova Para amanhã Há uma porção nova Te esperando A misericórdia do Senhor A misericórdia do Senhor Atingiu o nosso passado Nos tirando De um amassal De pecado Aleluia Nos dando vida Nos regenerando Nos fazendo Parte da família de Deus Nos fazendo Filhos de Deus Como Pedro diz Nós não éramos Nem povo Mas agora Somos uma nação Santa Povo que foi Comprado Por um alto Preço Preço De sangue Ou misericórdia A misericórdia Do Senhor Ela A gente olha Para o nosso passado A gente vê Ela nos abraçando E nos arrancando Aquele charco De lodo A misericórdia Do Senhor Nos sustenta Hoje E a misericórdia Do Senhor Para amanhã Vai fazer Que nós Habitemos Na casa Dele Para todos Sempre Para todos Sempre Eu tenho Pregado Muito Muito E é difícil Um dia Que eu esteja Ministrando Que eu não Mencione Sobre O arrebatamento Da igreja Sabe Eu até Costumo dizer Não é tempo De se preparar Para o arrebatamento Se você está Pensando Em se preparar Para o arrebatamento Você já está Enganado É tempo De andar Preparado Porque Jesus Está às portas Ele está Voltando Breve Ele vai Nos buscar Breve Ele vai Nos chamar E essa Misericórdia Vai fazer Com que nós Estejamos Em sua Casa Aquele Ao qual O Senhor Jesus Está Pastoreando Não falta Um lar Sabe Que além Do nosso Lar Casa A nossa Família A igreja Também é um Lar Que o Senhor Nos proporciona Quando Ele Está nos Pastoreando É tão gostoso A gente chegar Aqui na igreja E ver A comunhão Ontem Nós estivemos Participando Da ceia Do Senhor E nós temos Um costume Aqui na Nossa igreja Sabe A gente come O pão E quando Nós distribuímos O cálice Com o vinho Aí cada irmão Tem a oportunidade De trocar O cálice Com aquele Que está ao lado E ministrar Uma palavra De bênção Uma palavra De edificação Aquele que está Ao seu lado Como é maravilhoso Irmãos Ver a comunhão Na igreja Vendo irmãos Se abraçando Irmãos Desejando A bênção Irmãos Às vezes Até aproveitando Aquele momento Para um Concerto Para um Concerto Sabe Ovelha Também morde Ovelha E mordido De ovelha Dói Mas às vezes Naquela hora Irmão Se abraça E fala Me perdoa Me perdoa E ali Aquela barreira Cai Sabe Porque Diante de uma Mordida De ovelha Só tem Dois caminhos Ou você vai Fazer um muro Que vai impedir Esse teu irmão De ter um relacionamento Com você Ou você vai Perdoá-lo E na hora Da troca Do cálice Quanto Se perdoa Quanto Se abraça Quanto Se beija E aquela Comunhão Deixa a gente Tão feliz A gente volta Para casa Exultando A gente volta Para casa Nos alegrando No Senhor Deus tem Providenciado A igreja Como um lar Aqui nessa terra Um lugar De refúgio Aqui nessa terra E aqueles Que se refugiam Nesse lar Aqui Aqueles que fazem Parte Desse lar Sabe Aqueles que vem Aqui Para recarregar Suas baterias Para ouvir A palavra De Deus Para ouvir O direcionamento Um lar melhor Está te esperando Breve Jesus vai Arrebatar A sua igreja E como Paulo escreveu Nosso Tessalonicense Ele diz Estaremos Estaremos Para sempre Com o Senhor Consolai-vos Portanto Com esta palavra Deus tem um lar Aqui nessa terra E Deus tem um lar Eterno Que nos aguarda Vale a pena Você permitir Que o Senhor Venha pastorear A sua vida Porque Ele Estando Pastoreando A sua vida Essas bênçãos Te alcançarão Não será necessário Você correr Atrás delas Mas elas Vão te alcançar Eu quero orar Com você Nessa hora Una a tua fé Com a minha Ore comigo Nessa hora Sabe A gente Aqui na igreja Nós costumamos dizer Sabe Para as pessoas Quando Eles vão Estrenar um pedido De oração A gente fala Não peça Ore por mim Mas peça Ore comigo Una A tua fé A minha Vamos unir A nossa fé Nós já estamos Conectados A palavra Agora unido Unindo A nossa fé Nós vamos estar Aclamando Ao Senhor Pai Que bênçãos Gloriosas O Senhor Nos tem Prometido Na tua palavra Através desse salmo Que promessas Preciosas Pai Eu abençoo A cada um A cada um Daqueles que estão Ouvindo essa palavra Que eles tenham O privilégio Que eles tenham A alegria De ser Pastoreados Por ti Sim Jesus Porque sendo Pastoreados Por ti Essas bênçãos Os alcançarão Fica com Deus Que o Senhor Abençoe você A tua casa A tua família Que você seja Poderosamente Abençoado Fica com Deus É o nome Do Senhor Jesus Ada Música Legenda Adriana Zanotto